Recebe, ó Deus, o pão de nossas mãos Como expressão de nossa entrega a Ti Pronto será teu corpo sacro e santo Que simulou por nossa redenção Pronto será teu corpo sacro e santo Que simulou por nossa redenção Recebe, ó Deus, o vinho deste cálice Como expressão de nossa entrega a Ti Pronto será teu sangue sacro e santo Que se ofertou por nossa redenção Pronto será teu sangue sacro e santo Que se ofertou por nossa redenção Pronto será teu sangue sacro e santo